Bom, pessoal, vamos começar? Obrigado, chefe, pela presença. Obrigado, Regina. Bom, a ideia aqui é falar um pouquinho sobre comércio conversacional. A ideia é você... A gente fez uma análise muito interessante que era quando você começa a falar, interagir com a máquina de uma maneira bastante diferente. Você chega, fala na sua linguagem ou escreve um texto e, a partir daí, você faz com que o computador realize uma determinada função. Bom, a gente vai contar um pouquinho do que a gente vem fazendo no Brasil e como a gente vê esse tipo de tecnologia. Bom, aqui é um disclaimer. Bom, tudo começou quando nós fizemos uma pesquisa com alguns parceiros, nesse caso especificamente com o Bradesco. A gente estava tentando olhar para o público e-commerce e tentando identificar algumas pessoas. Quais eram os grupos de pessoas com características similares que compram no e-commerce. Para que a gente desenvolva campanhas de marketing, campanhas promocionais mais adequadas, mais focadas a esse grupo. Eis que nós identificamos que existem muitas pessoas usando plataformas de mensageria, por exemplo, o WhatsApp, para realizar compra e venda de produto. Bom, falou comprar e vender produto, chama a atenção de uma empresa como a Visa. Então, a ideia foi, vamos olhar para esse público e vamos identificar o que tipo de plataforma de característica a gente conseguiria oferecer para facilitar esse tipo de comércio. Bom, a gente está entrando agora numa nova era, que é a era das máquinas que falam. Ou seja, e se comunicam com os seres humanos a partir da linguagem humana, quer seja através de texto, o que a gente chama de chatbot, quer seja através de voz, o que a gente chama de esses assistentes virtuais, como Alexa, Siri, etc. Isso só é possível porque a gente tem disponível várias tecnologias e aí, em função do poder de processamento, essas tecnologias ficaram disponíveis para aplicações mais simples, que são uma grande capacidade de processamento para execução de algoritmos complexos. Você tem, ao mesmo tempo que você tem uma grande capacidade de processamento, para processamento de algoritmos, você também pode ter uma segurança cada vez maior. A partir daí, você consegue oferecer tecnologias que antes eram disponíveis apenas em laboratório, como, por exemplo, linguagem de máquina, aprendizado de máquina, etc. E aí, acompanhando isso, a gente observou no Brasil. E acompanhando o que vem acontecendo no mercado internacional e suportado por um grande parceiro que olha as tendências nesse mercado, a gente identificou, coincidentemente, que um dos hot topics, um dos assuntos mais quentes para 2017 e para frente é justamente o que a gente chama de comércio conversacional. O que é esse comércio conversacional? Na realidade, é você utilizar texto ou voz para interagir com o computador para fazer com que ele desempenhe funções que você normalmente tinha que programar a máquina para fazer. Você imagina, antigamente, para você fazer o computador desempenhar uma determinada função, você tinha que programar essa máquina. A partir de hoje, com esse poder de processamento, você começa a ter máquinas que entendem o linguajar humano através de texto ou voz. E com isso, essas plataformas começaram a oferecer tecnologias que são mais sofisticadas, como inteligência artificial e machine learning, que é o aprendizado de máquina. Ou seja, a máquina começa a aprender conforme você usa, de acordo com o uso. Então, toda vez que você começa a interagir com a máquina, a máquina vai identificando as necessidades que você tem e ela vai aprendendo a interagir com você de uma maneira cada vez mais eficiente. Bom, a partir daí, a gente consegue gerar muito mais engajamento. Ou seja, a partir do momento que você consegue interagir com os computadores usando a tua própria linguagem, você tem o computador, ele deixa de ser uma máquina e começa a ser um contato seu no WhatsApp ou ele começa a ser um assistente virtual que está dentro da tua casa. E você começa a interagir com ele como se fosse uma pessoa, como se fosse um amigo, como se fosse um assistente. E a partir daí, começaram a aparecer uma série de outras funcionalidades que esses assistentes podem fazer. Então, eles podem fazer chamadas. Então, você pode ter uma Alexa, você pode ter um Siri, você pode ter um Google Assistant na tua casa e solicitar para ele fazer, por exemplo, olha, liga para a minha mãe, por exemplo. Ele faz uma linguação, ele pode fazer uma ligação, inclusive, por vídeo. Você pode solicitar, olha, quero jogar um joguinho, ele vai e coloca no teu computador um joguinho para você jogar. Você pode fazer uma série, você pode chamar um táxi. Lá fora, você já consegue chamar um táxi pelo WhatsApp, por exemplo, pelo Messenger. Você já chamou um Uber, por exemplo. E você começa, mais um pouco focado a nossa indústria, você começa a realizar transações financeiras dentro dessa plataforma. Então, da mesma maneira que você pergunta para o assistente, ou você escreve para o assistente, perguntando qual a temperatura hoje na cidade de Nova York, você consegue escrever qual é o meu saldo no banco X. Qual é o meu limite do meu cartão Visa que ainda está sobrando no dia de hoje? Ele consegue interagir. Esse assistente vai até a infraestrutura do banco, resolve todas as questões de segurança e volta para você com a resposta. Obviamente, tudo isso é feito em cima de vários requisitos de segurança para deixar a transação segura. Basicamente, ele usa os canais que hoje um app ou um internet banking utilizam. Hoje, então, a gente tem uma maneira de interação. Quando você fala e ele te responde, você tem uma interação homem-máquina. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como as máquinas vão interagir. Bom, quais são as oportunidades? As oportunidades são, ao invés de você desenvolver um aplicativo específico, você pode, por exemplo, capacitar uma plataforma como o Messenger para desenvolver transações de e-commerce. E essas transações você faz direto da plataforma Messenger. Olha, eu quero comprar um determinado produto. O seu assistente vai, procura, retorna para você. Olha, esse produto eu encontrei na loja X, portanto. A partir daí você consegue comprar dentro da plataforma Messenger. A vantagem aqui é que eu não precisei baixar um app específico. Eu não precisei ter uma solução específica daquela loja. Eu consigo, com um app Messenger instalado no meu celular, ter uma série de serviços, inclusive efetuar pagamentos. É isso que a gente vem explorando aqui no Brasil. Bom, nós vamos mostrar dois casos para vocês. Um é um caso baseado na plataforma Messenger do Facebook, onde você tem uma interação por texto. E um segundo caso é baseado numa infraestrutura Google, onde você tem uma interação por voz. Então vamos ver o que a gente chama de chatbot, que é, nada mais é, do que um software, um assistente, que roda em cima da plataforma Messenger, onde você desenvolve toda uma solução para que você navegue numa loja, identifique o produto que melhor tem a ver com a tua demanda, tire dúvidas, faça a compra, faça o apagamento, acompanhe o produto até chegar na tua casa. Pode tirar dúvida de garantia, você pode ter um manual embutido. Então chega o equipamento, você tem dúvidas, você pode entrar nesse assistente, que a gente chama de chatbot, e ele vai te respondendo. Uma grande característica interessante dessa plataforma é que você consegue conduzir o uso de passo a passo. É diferente de você ler um manual, que você fica indo para lá e para cá. Ele vai te conduzindo, vai respondendo as tuas perguntas até você resolver o teu problema, ou efetuar o que você precisa. Então aqui é um exemplo de telas. Esse chatbot está disponível. Quem tem o Messenger pode acessar a partir de agora. Ele foi desenvolvido em conjunto com uma loja, com marketplace chamado shopfacil.com. Então se vocês entrarem agora no Messenger, vocês podem entrar e começar a interagir com esse chatbot. Então ele passa uma série de coisas. Tem ofertas, você pode buscar um produto, você pode acompanhar pedidos, etc. O interessante é que você, tudo que está embutido, por exemplo, num site que você tem que ficar procurando, dentro do Messenger, você consegue perguntar para ele, olha, eu quero isso aqui. Ele vai lá e te resolve de uma maneira muito mais simples e muito mais interativa. Então a partir daí você tem ofertas do dia, busca, atendimento, uma série de coisas. Você chega com recursos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, você chega à sofisticação de oferecer dentro do assistente um perfil psicológico do assistente para te atender. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, quando você vai numa loja, às vezes tem um determinado perfil de atendente que você tem mais empatia, que tem mais o teu jeito, que te deixa mais à vontade, etc. Dentro desse chatbot, desse software, você consegue oferecer o mesmo tipo de tratamento diferenciado. Isso só é possível porque você tem uma mega infraestrutura por trás com uma série de características que só nesse tipo de plataforma você encontra. Bom, a gente trabalhou com o nosso parceiro, o Bradesco ShopFácil, desenvolveu o primeiro chatbot para varejo e lançou no Brasil no Black Friday, cerca de dois anos atrás. E foi muito interessante. Só para vocês terem uma ideia, esses dados são públicos. Hoje, esse chatbot já tem mais de um milhão de interações e já atingiu mais de 70 mil usuários únicos. Para vocês verem, isso sem uma divulgação específica. O chatbot entrou como um outro canal de relacionamento, como você tem o call center, a internet, o app, entrou o chatbot. A ideia é você conhecer, aperfeiçoar a plataforma e aí começar a fazer campanhas específicas. Bom, aqui a gente tem um outro exemplo que é basicamente um assistente, só que em cima de uma plataforma Google que obedece a comandos por voz. A gente criou, esse aqui em laboratório, um assistente chamado Vick, que é um assistente da Visa. E esse assistente, ele tem toda uma integração com o banco, o banco aqui é Agilitas, em produção. Então, você consegue perguntar para essa assistente, qual o saldo do meu cartão? Você consegue pedir para esse assistente bloquear e desbloquear o seu cartão? Você consegue ver o extrato? Você consegue fazer com que ele crie uma agenda para você de algum compromisso específico? Você pode associar mais de um cartão? Então, por exemplo, essa aplicação, ela é voltada para você agregar a dispositivos como o Alexa, por exemplo, o Google Home que você tem em casa, a capacidade de compra, de pagamento. Então, vocês imaginem você comprar um dispositivo desse em casa e associar um cartão Visa pré-pago a ele, através dessa aplicação. Então, você entra no site e fala, olha, eu quero criar uma conta em cima de um cartão pré-pago da Visa e quero associar o meu assistente. A partir daí, tudo que eu pedi para ele fazer, que demandar um pagamento, ele vai usar esse cartão para fazer o pagamento. Isso tudo de uma maneira bastante simples, tudo por voz. Esse assistente pode estar, como é esse caso, no celular, ele pode estar, por exemplo, dentro do Google Home ou pode estar, por exemplo, no Google Auto, que é o multimídia do teu carro. É o mesmo assistente, só que numa plataforma diferente. E dentro dele, ele teria ligado um cartão Visa, por exemplo. Nesse exemplo, a gente estendeu o conceito um pouquinho mais. Foi muito interessante. Então, a gente criou uma família hipotética, onde o pai tinha um cartão, chamava Pedro, e ele tinha um outro cartão físico para a filha dele, Adriana, que usava esse cartão na escola. Então, qual que é a ideia? A ideia, imagine o seguinte, a menina, não está achando o cartão, ela liga, pai, eu não estou achando o meu cartão. O pai fala com o assistente, olha, bloqueio o cartão da Adriana. Quando ele fala, bloqueio o cartão da Adriana, ele pede, você está confirmando a solicitação de bloqueio do cartão da tua filha? Quando ele for, ele vai mudar essa cor para a cor cinza, falando, olha, o cartão da sua filha está temporariamente bloqueado. Quando ela achar, ele fala, pai, já achei meu cartão, pode desbloquear. Você fala, assistente, desbloqueio meu cartão, ele vai lá e desbloqueia o cartão. O mais legal é que a gente começou a incrementar essa demonstração, e você consegue, por exemplo, fazer transferência. Então, vamos imaginar, a cada mês, o pai transfere 50 reais para a filha, sei lá. De repente, ele fala, pô, pai, 50 reais não está dando, eu preciso desse mês de mais 50. Você pode fazer essa transferência para mim? Vamos imaginar que o pai está em casa, ele simplesmente fala com o assistente dele e fala, olha, transfira 50 reais para o cartão da Adriana. Aí ele vai fazer essa transferência, que é o que a gente chama de P2P, transferência de um cartão para o outro. Continuando nesse desenvolvimento, a gente adaptou isso também para uma vending machine. Olha que legal. você imagina você ter, tua filha está andando de bicicleta no Parque Vila Lobos, por exemplo, e lá tem uma vending machine de refrigerante, interligado a essa solução. Ela chega, pai, eu estou sem cartão, estou em frente à vending machine número 534, poderia comprar uma Coca-Cola para mim? O pai fala com o assistente, fala, olha, por favor, eu quero comprar uma Coca-Cola na vending machine 534. O assistente vai olhar no cartão se tem o saldo, vai se comunicar com a máquina e vai dispensar a máquina, vai dispensar o refrigerante para a pessoa. Então, o legal é que você consegue pensar em várias aplicações a partir de um assistente com uma conta cartão associada. Bom, a partir daí você consegue fazer várias aplicações, por exemplo, pagar contas, você consegue perguntar para o assistente, olha, eu queria já programar o pagamento da fatura do meu cartão Visa para o dia 15, por exemplo. Ela pode falar, dia 15 é um dia depois do vencimento, só para te lembrar, o teu cartão vence no dia 14, o melhor seria você pagar no dia 14. Ok, então, pagamento confirmado para dia 14, a partir daí você pode pagar. Bom, para terminar, a ideia é você olhar para esse mercado, para o mercado que esses assistentes estão criando, que é uma coisa fantástica no mundo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, isso é uma previsão que a gente tirou da web, até 2020 os especialistas estimam que só de assistentes com a plataforma Alexa, você deve ter mais de 110 milhões, gerando algo em torno de 11 bilhões de dólares para a Amazon. Então, esse é um mercado que vem crescendo bastante. Como eu mencionei anteriormente, você pode ter a mesma solução de assistente no multimídia do teu carro, por exemplo. Você pode ter, você pode falar enquanto você está dirigindo, tem uma série de questões de segurança, de interação, isso tudo está muito bem definido e isso tem que ter uma série de aprovações. Mas você pode ter um assistente aqui por voz e ele executar essas funções que você precisa. bom, para terminar, a gente vem fazendo um teste muito interessante, isso já está funcionando, é você fazer um chatbot conversar com outro chatbot. Por exemplo, entra alguém no chatbot de um banco X e pergunta, olha, qual é o benefício do meu cartão Visa Platinum? O chatbot do banco X, ele é especializado no banco, não necessariamente no cartão Visa Platinum. Então, ele fala o seguinte, olha, um minutinho só, eu vou chamar o meu amigo robô chatbot da Visa. A partir daí, o robô da Visa começa a te responder e ele é especializado no produto Platinum da Visa. Então, o mais legal é que você começa a ter várias máquinas interconectadas no sentido de oferecer o melhor serviço para você. Bom, um exemplo final de serviço para terminar é você chegar e contar com esse assistente para determinar tarefas mais complexas. Por exemplo, eu gostaria de, eu chego para o meu assistente e falo o seguinte, olha, eu queria ir esse fim de semana para uma praia num raio de 300 quilômetros no máximo que tenha temperatura. Esse fim de semana na ordem de 20 graus ou maior e procurar um hotel com uma classificação de 3 estrelas, por exemplo. A partir daí, o assistente sai buscando isso e volta para você com a sua solução. Ok? Então, a ideia nossa é basicamente você agregar, a gente vem trabalhando para agregar a funcionalidade de pagamento nesses assistentes ou por voz ou por texto e a partir daí que eles realizem pagamentos comandados, obviamente, sempre pelo consumidor. Tá bom? Pessoal, por hoje é isso aí e sem dúvida tem uma coisa importante para o assistente, lembrar dele pagar com um cartão Visa. Ok? Obrigado aí. Estou à disposição para qualquer pergunta. Eu queria saber um pouquinho sobre as soluções tecnológicas utilizadas nos dois exemplos, o ShopFácil e o segundo exemplo que é a palavra de conceito da assistente. vamos falar um pouquinho. Do ponto de vista de plataforma de tecnologia, no primeiro a gente usa a plataforma Facebook Messenger e a gente usa uns conectores que hoje a indústria financeira vem abrindo e a Visa já tem uma plataforma para isso que chama APIs. Não sei se eu estou indo muito, não tem muito técnico. Exatamente. Então a ideia é o que acontece? Você começa, você pega, desenvolve um programa que integra um chatbot numa plataforma Messenger usando as APIs do banco e as APIs da Visa. Então com isso você consegue uma solução completa usando serviços da própria plataforma do Messenger você tem recursos de inteligência artificial machine learning uma série de coisas e usando serviços do banco. Por exemplo, esses recursos de bloquear cartão emitir cartão extrato parte desses recursos o banco te possibilita e parte a Visa hoje já fornece para você. Então se você é um desenvolvedor se você tiver acesso a plataforma do Messenger fizer um acordo com o banco tiver acesso às APIs do banco e da Visa você consegue fazer sem muitos problemas isso tudo são tecnologias de mercado com padrões de autenticação de mercado esse tipo de solução. Isso na plataforma de chatbot. Agora respondendo a plataforma do Google a gente utilizou nesse exemplo específico são APIs Android na plataforma Android que obedecem comando por voz. Nesse caso foi uma primeira versão a gente já vem fazendo testes com Google Home por exemplo a plataforma do Google. A parte de comunicação entendimento de linguagem natural qual sistema vocês estão utilizando? A gente usa dois sistemas inclusive tem um nosso grande parceiro aqui é uma empresa chamada Smartes o Pietro está aqui. A gente usa recursos da própria plataforma no caso do Messenger ou as APIs do Google e a Smartes desenvolveu vem desenvolvendo há cerca de dois anos uma plataforma muito interessante para o varejo que é para ajudar na recomendação de produtos. Então por exemplo soluções onde você tem lojas virtuais chatbot para lojas virtuais você imagina um varejo desses ou um marketplace tem milhares e milhares de produtos muito difícil o cara identificar um produto específico usando a tecnologia de Smartes eles desenvolveram uma solução que é um personal shopper que ajuda grande parte do público que não entende muito detalhes de smartphone a identificar um smartphone mais apropriado para sua aplicação então ele começa perguntando olha você usa você usa música do download na memória do teu aparelho ou você usa Spotify ele vai te fazendo perguntas até olha então para o teu perfil de uso uma família de aparelhos smartphones mais adequados são essas e no caso do exemplo que você mencionou que estava sendo testado seria uma mudança de base de dados do chatbot dependendo da especialidade dele algo do tipo por exemplo o exemplo que você falou do Visa Platinum no caso do banco ou alguma coisa assim você faria transição da base de dados isso não então excelente pergunta hoje em dia o que que acontece quando você desenvolve uma app ou você vai no internet banking e o cara quer saber alguma coisa por exemplo de um produto da Visa o próprio banco tem essa base de dados na plataforma dele ok qual que é o desafio o desafio ele manter essa plataforma atualizada obviamente a Visa tem toda uma comunicação fala olha atualiza os benefícios do cartão tal ele tem processos internos para que isso ocorra nesse tipo de plataforma a gente vem testando uma coisa muito mais interessante que é não replicar a base de dados você manter a base de dados nas suas plataformas especialistas então ao invés de você ter toda uma base de dados sobre os produtos Visa dentro do chatbot do banco por exemplo o chatbot do banco teria a capacidade de chamar o chatbot da Visa para responder uma pergunta específica sobre o produto isso é muito legal isso é muito legal ótima pergunta tem mais alguma aí pessoal? Pietro? valeu pessoal obrigado hein tchau Vamos lá.